Se te mete nas ideias Sem ideia, tranquilão, eu vou falar Mas tá ligado no freestyle, eu chego pra somar Porque no freestyle, parceiro, tu é um idiota Só salva o GTA quem completa a missão do CJ Só que você fala de missão Mas calma, que freestyle eu faço até uma transmissão Só que seu talento aqui, meu mano, não é visível De papo de missão, tu me ganha aí, já é impossível Mas tá ligado, meu parceiro, eu chego na improvisada Missão é impossível, essa missão foi realizada, mãe Tu tá suave, tu falou de transmissão Tem truque, a minha é na rua, a sua é no Facebook Chora mesmo, aí cê sabe que o teatro é dó Cê fala de rua, meu mano, aqui cê se complica Se é o Big Brother, tá querendo saber demais da minha vida Tá ligado, meu parceiro, eu sou pistaleiro Tu é fazenda porque tu rima um chiqueiro Só fala a voz pra ser tranquilo, a voz é menor Pode ficar tranquilo, que o plano é que não tem dó Só que você falou até de fazenda Faz calma, que aqui, meu mano, você se condena Tá vendo como eu mato, você é até um fudido Se é a fazenda, é rap, se é fácil, o motivo Não, tô tranquilão É fazenda mesmo, pra ser o mando na sessão Porque cê bate, já deu pra ver que tá amarelo Na fazenda, tu lançou um cabelinho de cordomelo É que cê foca no meu cabelo Só que cê não entendeu Que isso aqui é diferente Fala do meu cabelo, eu até em excesso Não foi com o seu dinheiro E se ver se foca na minha mente Foi com o meu dinheiro, foi com o teu Mas tá ligado, o mc clone não desmereceu Também falo com o cigarro da orelha Eu sigo a luta, meu parceiro Na batalha, tu não é um suco de fruto Fala do meu cabelo, cê sabe que aqui cê engana Isso aqui é resistente, dá origem africana Aí, cê sabe, meu mano, cê se complica Quer gastar ou quer, meu mano, você é na mesma e tira Mas tá ligado, meu parceiro, o mato te aposenta Eu sou da mesma cor, mas no cristal e você não representa Tu tá ligado, meu parceiro, eu sigo a trilha Tu é muito bota, pode eu pra rimar com a tua mochila Essa é a minha mochila Aí, você falou até do Cris Mas calma, que eu vou fazendo até meu cristalho Eu te ganho na batalha Tipo o Michael, eu ainda roubo tua bike Tu roubo a minha bike, tranquilão Mas tá ligado, eu chego aqui na sessão Porque eu sou rua, meu parceiro E eu falo pra tu Tu roubo a minha bike, eu faço a missão com a bike do Itaú É que você fala de banco Só que eu faço aqui e represento Mas calma, que eu faço, meu mano, até represento Você falar de banco Tua mente tá vazia De ideologia, tá de armazenamento Não, não é armazenamento, eu vou falar Mas tá ligado, que eu vou explicar Porque armazenamento é celular e eu sou creio Por isso que meu parceiro, eu quero ter meu cachexinho Dois mais um 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 Alto pra caralho Muito barulho pro Dois mais um, rapazinha Eu preciso falar mais nada Só tá bravo, gente Aí, senorose Quando eu falo hop, vocês falam alto pra caralho Senorose, pera que sua música que é underground Se você pode pesquisar Esses caras morreram Só sobrou um produtor Então, vamos preservar Quando eu dizer hip, você diz em hop Hip 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 Ta ligado, é sem problema Inviste tu num banco Não, inviste tu porque não vale a pena Mas tá suave, tu Falo aqui de banco Mas tu ta ligado, meu parceiro Aqui Eu sou bem franco Ei, ei. Falou de pena né É tipo pena né Só que você falou de pena Improvisado De luta, de ideologia Ciccondeva Que já é pesado A etadheira Não faz Só de fato Te bato é a ideologia Sem pistola e artefato Tu só fala de ideologia Ideologia, meu parceiro, tu tem muita hipocrisia Mas tá ligado, tu falou pena, então quem diria Tu correndo de mim agora é a fuga das galinhas É tipo assim, ó É que eu falo ideologia, cê falou de Itaú Sabe o que eu faço meu pistola aqui, senhor Iundo Já que é Itaú, tá criticando ideologia, né? Você mesmo que dê, que pra mudar o mundo Eu quero mudar o mundo aqui na moral Por isso que eu não fui pro real e tô representando na roda da central Ai meu parceiro, tranquilo, tá com a puta que pariu Eu faço pro hype, não faço pro Gil Eu também não faço pro hype Cê sabe que aqui cê nem fala a verdade Sabe por que eu prezo a liberdade de pra mim Só que você é só mentira pra nós, é o primeiro de abril Não é primeiro de abril, mas tá ligado meu parceiro, puta que pariu Por que eu te matando meu parceiro, aqui é fato Não é primeiro de abril, é junho de 94 Cê sabe o que eu faço agora, meu mano, você se condena Só que isso eu sou se você sabia mais do hip-hop Que foi criado em anos 80 Eu tô tranquilão, vai estar ligado meu parceiro, mando na sessão Tu quer parar de ter referência de música, então morra Já que vou puxar o janga meu parceiro, então corra Cê sabe o que eu faço então, pode ir pra, tô correndo Tô pulando, seja o que for na batalha, você realmente acha que vai me parar? Não vou te parar, eu já parei, tu tá ligado meu parceiro que eu sou o seu sensei Pra tu ver como é, seu seu sensei, eu lembro de hip-hop, eu tô representando igual o KLJ É tipo o KLJ, só que você falou até de sensei Só que eu te mato meu mano, aqui cê tá sem sorte Diz quem tem pra ser, cê te mato, aqui vai de ser forte A LJ e agora eu mando o flow também, racionais E agora ó, o Bart chorou Mas tá suave, tranquilão, agora eu vou falar Tu quer adivinhar minha rima, tá virando a mãe de Ná? Tipo racionais É tipo racionais, sabotagem, certinha, engana No crítica, meu senhor é dificuldade, eu tô fugindo da lama Tá vendo como eu faço no free? É tipo essência, qualidade pra matar outro MC Qualidade pra matar outro MC, eu sou eficaz Enquanto tu quer me matar, eu procuro a fórmula mágica da paz É isso que tu quer entender, eu falo pra vocês Capítulo 4 e no versículo 3 Só que meu mano aqui, cê não é sagaz Só que você veio assistindo até de paz Só que eu mostro aqui, cê é sequela Você fala tanto de paz, mas pra 3D ela precisa da guerra? Muito barulho pro 2, mais 1, né rapaziada da resistência É isso, mano Já foi meu parceiro Sou doido Ai mano, quem achou que meu mano Bart foi o vencedor dessa final? Vamos fazer o barulho? Quem achou que meu mano MC Clone foi o vencedor dessa batalha? Vamos fazer o barulho? MC Clone MC Bart MC Clone campeão E também pra ganhar uma peça da Skit Humilis, tá ligado? Que o meu amigo me apresentou, tá ligado? E a rima do campeão Manda aí meu parceiro Ah é, deixa eu ver aqui pra encostar aqui, mano Salve, salve Aí Aí É tipo assim, ó É tipo assim, ó É tipo assim, ó Ei, ei, ei Tipo assim, tipo assim, ó Mandando as rimas sem cometer falha Pra quem não sabe, é a primeira vez que eu sou campeão de uma batalha, mas Tá suave, meu parceiro Um beijo ao sol Eu já vi o bate em marcas Quero ser igual se me anode, então Aí meu parceiro Ele é um exemplo Mas não tá ligado Eu venho mostrando o meu talento E eu Vou mandando o Trap Lock Na moral Um salve pro GTA E pra Rota Futural Da Central E todos Que venham fortalecer o movimento Todos que mostraram o seu talento Aí meu parceiro Eu não sou moleque Porque a plateia Meu parceiro Também faz parte desse rap Faz parte do movimento Faz parte do hip hop Tá ligado, meu parceiro Eu não passo pro Rob É agora meu parceiro Eu vou ter que passar Ele também foi campeão Vou passar pra ele rimar E aí? Boa noite pra geral Aê, 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 aê Cê sabe que eu faço mensagem agora Revigora, meu mano O hip hop União sempre simbólica Aí Diretamente De Guadalupe Cê sabe que eu faço independente até do truque Mas calma que é Guadalupe Atacadão Mas calma que eu faço Meu mano aqui não se complica Calma que eu falo de atacadão Mas Hip hop Sempre vai ser minha mercadoria Aí Tá vendo como eu faço Fistar em meu mano Se eu nem entro em desespero Mas calma porque é a qualidade E papagas de amor Não mano É uma da coisa que não tem preço Aí A língua dá embolada Mas calma que eu faço Meu mano é resiliência Claro que os que colaram aqui Têm o respeito Porque sabe o símbolo Motivo que é resistência Aí Também tem o digão Tem o bodinho Menor que batalhão E eu sigo no sapatinho Aí cê sabe que eu faço aqui Não é a prorrogação Mas o que falta é que o rap Veio do coração Eu vou na improvisação Enquanto o político não tem uma razão Vê como que tá a saúde Comprar o comprimido E aí a porra não muda E aí político vou te roubar Eu vou lá em Brasília Todo dia pra te matar Eu vou sonar hoje Em 2019 Pra botar pras crianças No morro um revolve Pra adiantar Evangelico misturando Política Vai se forjar E passear as carras Jogando baleia azul E por que o playboy Vai tomar no cu Eu sou mestre de cerimônia Tu sabe meu mano Que eu tô trazendo harmonia Vou passar por MC clone Não se dane Sou CJ Aqui no microfone Só queria lançar uma poesia rapaziada Aí primeiramente obrigado A todos que fortaleceram o movimento Tá ligado Só vocês que vão Não sei se vocês sabem mano Pô Mano GTA é meu primo Não sei se vocês sabem Tá ligado Eu tava até ligado Também tenho um grau de parentesco com ele Tava com esse menor desde criança E eu sei que ele fez pela CJ Tá ligado E eu só queria mandar uma poesia aqui Que eu tinha preparado há muito tempo Que eu ia mandar na BBV Mas não saiu E é tipo assim ó Paguei a passagem Embarquei nessa viagem Freestyle Sempre foi a minha bagagem Eu sou contra qualquer tipo de violência Mas hoje você vai tomar uma surra de punchline Paguei a passagem Embarquei nessa viagem Sempre foi a minha bagagem Eu sou contra qualquer tipo de violência Mas hoje você vai tomar uma surra de punchline E me deram um soco na face E outro soco no torso Na frase Eu te amo O sujeito é mentiroso agora Eu tô pesado e vocês tremem Dilma Quem não deve ou não teme No rap só chega o papo a complementar Seu rap é balanjo Tá muito mais do que na hora de morfar Enquanto a vida Nós temos que batalhar Enquanto político Pra que possa sair do lugar Brasil País tão banal Pra fazer um bolo de dinheiro Preciso de uma receita federal Eu sou Você é intelectual Na verdade eu acho que eu sou